Música Auditório Simão Bolívar, no Memorial da América Latina. Aqui, à noite do dia 21 de maio, foi reservada para a entrega dos prêmios aos prefeitos e empreendedores do Estado de São Paulo. Caravanas do interior chegavam para a premiação. Recepção calorosa, até uma caricatura feita na hora pode ser levada de recordação. Teve boa música ao som do piano com Juliana D'Agostini e muita diversão no stand-up de Rafael Cortez. No palco, as estrelas da noite eram eles. Prefeitos animados à espera dos tão cobiçados troféus. É uma competição absolutamente saudável. Nós estamos usando os 10 anos de experiência com os 8 temas e quais são os projetos que mais trouxeram alcance de benefício para a sociedade. Melhoraram a qualidade de vida da sociedade, melhorou o ambiente de trabalho, fez com que isso trouxesse ou fizesse o papel que o SEBRAE tem que fazer. É extremamente importante um evento como esse e vermos administradores municipais de todo o interior do Estado promovendo empreendedorismo na sua cidade. Parabéns, prefeitos. O SEBRAE está aí para contribuir e ajudar aquilo que é a razão da nossa existência na sua cidade, no Estado de São Paulo, no Brasil, que é o empreendedor. Aquele que trabalha, aquele que gera o seu rendimento com o seu negócio. Parabéns, empreendedor. Nós estamos aí para te ajudar. Palavras de apoio, incentivo, reconhecimento aos prefeitos empreendedores do interior paulista. Nada mais justo do que dar todo o nosso apoio, direcionar nossas políticas públicas para que a gente possa facilitar a vida desses empreendedores, para que a gente possa desburocratizar a abertura de negócios para eles, todo o trabalho que eles têm que fazer de registro, dia a dia dos negócios. Então a gente está muito comprometidos e muito felizes com a premiação. O SEBRAE promove uma verdadeira enciclopédia de projetos e ações que vão contribuir para os prefeitos de São Paulo e do Brasil. Parabéns a todos os prefeitos que trouxeram seus projetos e estão aqui sendo contemplados. O prefeito que entende o que é o empreendedorismo acaba melhorando a qualidade de vida dos seus cidadãos a partir da geração de emprego e renda. Então o SEBRAE estimula isso avaliando com muito critério e premiando aqueles que se destacam no empreendedorismo. As prefeituras, que muitas delas ainda não têm esse viés voltado à geração de emprego e renda através do empreendedorismo, a partir do incentivo do SEBRAE se tornam municípios empreendedores. O SEBRAE de São Paulo está de parabéns, os prefeitos paulistas estão de parabéns porque esse estado é um estado muito bem sucedido e se deve em grande parte a prefeitos e empreendedores que o SEBRAE trata de reconhecer, por isso justo e muito certo. A participação do SEBRAE em todo o estado de forma capilar é importantíssima para poder estar perto do prefeito e hoje nós estamos premiando, agraciando os prefeitos que realmente são destaques do nosso estado. A décima edição do Prêmio Mário Covas Prefeito Empreendedor é mais um daqueles eventos que ficam para a história do SEBRAE São Paulo.